Luar no sertão é diferente As noites no sertão são mais bonitas As morenas fazem as noites mais queiras Nos enfeites de seus vestidos de chita Se a gente descuida na vida Pra gostar da mulher do sertão Coração vira uma ferida E a alma esparrama no chão O amor no sertão é uma joia Parecido demais com a mulher E a mulher por sua vez é a sorte Vem pra quem tem e não para quem quer Se a gente descuida na vida Pra gostar da mulher do sertão Coração vira uma ferida E a alma esparrama no chão O amor no sertão é uma joia Parecido demais com a mulher E a mulher por sua vez é a sorte Vem pra quem tem e não para quem quer Vem pra quem tem e não para quem tem e não para quem quer Tchau Tchau